A Hora Luterana traz para você 5 Minutos com Jesus Queremos que você seja a nossa companhia em mais estes momentos de reflexão sobre a Palavra de Deus Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Tiago 2, 17 Fé e obras O que é que nos salva? A fé ou as obras? Em todos os tempos, os homens têm lutado com essa dúvida. Mas vejamos o que a Palavra de Deus nos diz. O apóstolo Paulo afirma Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. E em Romanos 1, 17 lemos Viverá aquele que, por meio da fé, é aceito por Deus. Portanto, a Palavra de Deus é muito clara. Somos salvos por meio da fé, unicamente a fé. As obras são frutos dessa fé. Jesus disse, Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Sendo assim, se os frutos não acontecem, é porque algo está errado com a ligação à videira, ou seja, há um problema na fé. Estando ligado a Cristo pela fé, o resultado, a consequência, os frutos são naturais. O amor de Cristo nos move, nos impulsiona, nos leva à ação, naturalmente. Por isso, Tiago adverte, portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Você está ligado à videira que é Cristo? Tem buscado a seiva, a força em Jesus, o tronco da videira? Então, com certeza, o mundo haverá de ver em sua vida, em seu falar, agir e ser, uma vida diferente, pautada pelo amor, pela humildade, pela mansidão, verdade, honestidade, que são frutos do Espírito, que age no coração e na vida daqueles que amam a Deus, seguem os seus mandamentos e os servem com alegria e fidelidade. Sim, somos salvos pela fé em Jesus, e essa fé nos faz agir e responder ao grande amor de Deus com nosso viver, ser e falar. Deus assim nos guarde, proteja e guie. Oremos. Senhor, sou fraco, falho e muitas vezes fraquejo em minha fé. Isso me faz cair e não amar a Ti acima de tudo, e ao meu próximo como a mim mesmo. Perdoa-me, aumenta a minha fé e ajuda-me a viver nesse amor, por amor de Jesus. Amém. A Hora Luterana é uma organização cristã que divulga a mensagem do amor e do perdão de Deus para todas as pessoas. Além de programas de rádio e outros materiais, produzimos literatura cristã com temas que auxiliam as pessoas nas mais diversas situações da vida. E queremos oferecer um livro grátis para você hoje. Isso mesmo, é grátis. Acompanhe a nossa dica para hoje. Você pode receber um exemplar grátis do livro Coragem para Tempos Difíceis. Ligue no horário comercial para 0, operadora 11, 5097-7600 e peça o seu exemplar. Anote 0, operadora 11, 5097-7600 e ligue para receber o seu livro inteiramente grátis. Que Deus esteja com você em todos os dias da sua vida.